Este vídeo está trazido a vocês por G2A.com O pai dela morreu Tá bom, então a gente precisa fazer um negócio Gente, eu só tô avisando, minha voz tá fraca e tá louca, tá bom? Eu tô gripado, tô tudo mal, tá? Eu tô tudo errado Então podemos dizer que eu não vou falar tão alto Mas para deixar de fazer vídeo de face nunca, né? Precisamos da chave Olha, eu vou falar Mia? É uma fita da Mia O que é isso? Quem tá me chamando? Dá play nessa fita Dá logo Vai Ah, tava colocando um negócio errado, gente Isso foi mal Ai Eu não acredito em você Não Não Ai que susto, velho Então a gente tá controlando a Mia Estou muito feliz, né? Eu não queria que a Mia morresse assim acidentalmente Olha Olha na minha cara não Olha na minha cara não Ai Deus Eu sei que aqui a gente tem que se esconder, aqui é o modo stealth Ai meu Deus, ela tá reclamando Ai Eu preciso esconder Eu preciso esconder Eu preciso esconder A minha cara não Não Eu preciso esconder Eu preciso esconder O que eu fiz? Eu preciso esconder Onde ela está indo? Não sei. Oh! Ela não vai me ver aqui. Ou vai? Parece um buraco bem invisível. Zoe é uma ótima pessoa. Tá, ela está falando que eu quero... Se você é seco, eu quero... Ah, se eu quero o Boito. Eu tenho que traduzir, porque muitas pessoas não falam inglês aqui. Ela está voltando, velho. Agora eu acho que a Mia que falou para não vir aqui. E ela está vindo. Ai... Ai, deu anos... Deu anos crâniano. Ai, pênis... Pênis de vibre. Ai, não, 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 não. Vai embora. Isso, isso. Segue reto. Ela está virada para o outro lado. Eu posso tentar ir. Mas eu tenho que fazer o negócio lá. Então eu tenho que esperar ela realmente ir embora. Não posso bobear. Ai, quer ver o oivinho aqui, mano. É, eu vou... É óbvio, caralho. Ela vai vir. Eu vou ter que correr. Ela vai me bater. Ai, que susto. Nossa, mano. Que susto. Ele deixa tudo quieto para do nada começar a gritar. Parece meu pai. Isso, vai embora. Vai embora. Com raiva, vai embora. Ele fecha a porta. Bate a porta bem batida. Uma aranha. Uma aranha. Uma aranha. Uma aranha. Nossa, o cara é mito. O cara é foda, hein. Vai aparecer alguma coisa aqui na frente. Vai aparecer uma mão assim que estão me pegando aqui nas madeiras. Vai aparecer um rato, uma cobra. Vamos. Nossa. Quando você arranca a minha mão, você vem mais rápida, sabia? Ai, Deus. Ela vai estar aqui. Ela vai sair da porta. Onde ela está? Onde ela está ali? Onde ela está ali? A camisa dela, né? Ai, meu Deus. Mas como você está? Ela me viu? Ela falou que eu aceitei um presente. Para ser mais clara, acho que ela falou que eu aceitei um aporra do presente. Corre, velho. Corre, velho. Corre, velho. Ela me viu. Ela me viu. Ela me viu. Ela me viu. Corre. Merda. Ai, merda. Ah, safada. Ela falou que eu não vou sair daqui. Ela tampou. Ferrou. Ferrou a luz. Tá bom. Tadinha da minha. Tadinha não. Tá bom. Vou salvar você. Que ela arranque sua mão. Galera, então vou finalizar esse episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Se gostou, não compartilha. Se você quer essa linda série no meu canal, eu estou tentando trazer pelo menos dois vídeos dela por semana. É isso. Um abraço. E eu... Se gostou, deixa o like. 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 Obrigado.